E aí, pai, dá mudança, é? É, é Erasmo, né? E aí, pai, tudo bom? A casa é essa aqui, ó. Eu vou, desce aí, pô, encosta aqui, ó. Ah, moleque! Falou, tá ali. Olha um pouquinho, olha um pouquinho. Oi. E aí, pai, desce aí. Já dá pra abrir aqui, já? Dá, eu já vi o tamanho. É, vi o tamanho, vi esses cabelos móveis aí. Beleza, beleza, vamos ver. Ixi, é grande, né? Dá pra levar? Dá pra levar. Posso entrar? Posso entrar? Vai pra onde? Ixi, eu vou fazer essa viagem. Eu vou fazer essa viagem lá pra Itamaracá. Conheço, conheço. Que barra Itamaracá? É, lá no centro. No centro mesmo, no Pilar, no Pilar. Beleza, olha, vei só, eu compro 300 reais. Eu cobro a quanto, homem? 300 reais. 300 reais? Isso tudinho. É, mas tem pouquinha coisa? É, pouquinha coisa, pô. Agora o irmão vai pesado, não tem esse? Não tem ninguém pra te ajudar, não. Não, mas tu não vem com o cara. Eu pensei que tu vinha com o cara pra te ajudar, pô. Só vai ser oito mesmo, então, é? É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa coisa pra tu. Vai, eu te ajudo. Mas é pouquinha coisa. É pouquinha coisa. Vai pro 200, pô. Fecha o 200 aí. Pô, 300 é foda, pô. 200ão. Mas é pouca coisa. Não, é pouca coisa. Agora tu vai me ajudar, né? Deixa eu ver se a geladeira passa aqui, o tamanho. Passa. Passa, passa, passa. Pronto, o tio tá arranhando outra mudança, foi? Eu vim de longe, eu levo. Pronto, pai. Então, é... Tem alguém pra ajudar lá, pra se carregar? Pra arrumar alguém lá? Não, arruma alguém, pô. Arruma alguém. Então, já que eu tô sozinho, tu é sozinho. É. Não, aqui dá pra gente pegar e ir lá, eu chamar algum amigo meu, a gente descarrega lá. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Pronto, é nessa casa aqui, a casa da minha tia. É, tá ligado? Você vai pra onde? Você vai pra onde? Vem cá. Não, aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, eu tô com a geladeira, o fogão, o micro-ondas, tô com a cama aqui. Um vaso sanitário, eu tive que tirar do... Até tá com o enforca-gato aqui, ó. Eu tive que tirar da... Eu quero levar a privada, né? Eu gosto da minha privada. Os potesinho de fazer comida e tal. A banheirazinha aqui, ó. É isso aí. Hã? É isso aí, teu móvel? É, meus móveis. Eita, tá, tá vindo. Hã? É o móvel e brinquedo da tua mãe? Brinquedo da minha irmã? Sim. Não, é meu, é meus móveis. Não, não é teu móvel, não. Hã? Da minha irmã? Sim, tem brinquedo dela, não? É, não. Vamos pegar os móveis, pô. Vamos pegar os móveis, pesado. Tu tava me dizendo na geladeira ali, pô. Vamos pegar os móveis. Aqui, irmão, olha aqui, ó. Não, tá só brincadeira, pô. É doido aí. Oxe, tu é doido. Por quê? Tu vai pagar R$200 pra levar isso aí? Pago. Tu tem dinheiro pra pagar isso aí? Pago aqui, quer ver? Eu pago, eu vou pagar a viagem. Eu não te tirei do serviço de trabalho aí pra nada. Tá bom. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei se eu mostrar, não. Tem, vai pagar? Vou pagar. Mas só isso mesmo? Só isso. Se eu me tirasse lá... Não, eu me tirei. Me dá bem lima pra fazer uma mudança aqui. Não, homem, mas eu vou pagar. Sério, sério, sério. É isso, só isso mesmo? Sério, só isso. Não, não, não. Não, não. Tá doido, não. Tá doido, não. Não, tô doido, não. É isso aí. Vai pagar. Pago, pago. Na hora, pago. Ó, o fogão eu gosto de fazer comidinha aqui, ó. Até tirar o botijão, ó. Porque tá aí um pouco ferrujado, ó. Aperta aqui no botão, aperta aqui. Aperta aqui. Ó, liga aqui. Ai, ligou. Ai, avisava, né, elétrico. Ó, geladeira. Agora essa geladeira é muito pesada. Tem que me ajudar. Tô doido. Hã? Tô doido. Não me chamava pra levar isso aí. Eu sou o quê? Não é doido. É brincadeira, hein? Não, homem. Eu já tenho 25 anos, vou estar brincando com isso aí. Bem certinho. É, homem. Não tá brincando comigo, não, né? Tô, não. O senhor leva? Tem como? Levo. Pronto. Agora tem que saber se vai caber ali, né? Vai, ó. Vamos dar uma olhadinha. Esse cara é doido. Esse cara é doido. Esse cara tá brincando. Esse cara não brincando, não. Eu pago, pô. Vou pagar o serviço aí do senhor. Você não sai no prejuízo aí, pô. É isso aí. Vamos fazer a mudança? Bora, né? Vamos lá, né? Agora essa geladeira tem como pegar comigo, a geladeira? Tem. Pega aqui, ó. Primeiro, peraí. Deita aí pra carregada. É, deita, deita, deita. Bora, vamos lá. Cuidado. Ele tá cheio de comida. Calma, calma. Devagar, homem. Devagar. Tá pesado, tá pesado. Tá pesado. Ai, tá pesado. Calma. Vai, vai, vai. Vai. Vai atrás, não? É, vai melhor. Bora, bota. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Peraí, vou marraia. Peraí. Pega aí comigo. Pega aí. Pega aqui. Aqui os potes. Nossa comida. Homem. Me ajuda aqui, homem. Peraí, então eu não amarra bem aqui, viu? Ah, tá amarrando, né? Tá amarrando aí pra não cair, né? Amarrei, a geladeira foi cara. Foi? Foi. Eu tenho um jogo de panela aqui também. Deu um jogo de panela. Cheguei. Vamos pegar logo o fogão? Tá pesado? É, é pesado. Peraí, homem. Tá pesado, homem. Demagado, demagado. Bota, deixa eu saber aí, bota ali. Não vai ficar com raiva de mim, não? Hã? Tu vai ficar com raiva de mim, não? Não é o que eu vou dizer? Com raiva? Sim. Por quê? É, eu queria o dinheiro adiantado. Eu vou botar o combustívelzinho ali, eu já fiz o dinheirinho já. Ah, tu queria o dinheiro adiantado? É, pra não ter nenhum problema também. Ah, não, cara, tá com medo, né? Porque eu não vou devagar, tá com medo, né? Não, não, pô. Não na hora, pô. Porque quando chegar lá, deve sair, pode acontecer alguma coisa. Na hora, pô, eu entendo, pô. Isso aí. Porque é o quê? É a primeira vez, né? Que tu faz esse tipo de mundo assim. Assim é, né? Quatro, seis, oito, dez, aqui, ó. Dozentão aí. Quanto aí, quanto aí? Quanta, cem, quarenta, cem, quarenta, cem, sessenta, cem, quarenta, duzentos. Bora pegar o resto das coisas aí? Não, bora, bora botando logo as coisas aí que a gente já ajeita tudo aqui. Pega o micro-ondas comigo que o resto eu vou levando. Vou deixar aqui que a gente já deixa tudo aqui Cuida daí Deixa tudo no cantinho aqui Bota aí o jogo de panela Chega lá na casa da outra lá, vou dar uma cagada Tô com dor de barriga, vou dar uma cagada lá E aí, vai fechar agora? Olha, chega aí, chega aqui Chega aqui, não fecha agora não Vem escutar, olha a situação Tô me cagando Eu comi uma buchada ontem, uma feijoada Não, mas relaxa, eu vou soltar não Posso com o senhor, né? Vamos, vamos Não, eu vou soltar não, relaxa Fechou, bora Entra por aí que eu vou falar com o senhor aí na frente Liga aí o caminhão, bora Olha, olha, olha Posso dizer uma coisa? Deixa aí o pessoal falar uma coisa, rapidinho Posso falar uma coisa? Diga O senhor me achou assim meio doidinho? Rapaz, tu é doido não, tu é louco todo Por quê? Não sei não, tu vai te pôr, pega o brinquedo da tua irmã Pra fazer abundância da tua irmã, dizendo que é tua abundância Olha, na verdade eu vou dizer uma coisa O senhor assiste assim, pegadinha de... O senhor assiste a esse vídeo de internet, já viu já? O senhor acabou de cair numa pegadinha A gente tá gravando, homem, não lá em cima, lá Tá vindo na câmera não Não, 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 não Tá mentiando Não, não, homem Não, mas pode ficar, homem Dá um tchauzinho ali, ó Dá um tchauzinho ali, ó É de boa colocar lá no canal? Não faz nome O nome é Gerson Albuquerque Aí se quiser, vem lá O senhor achou o quê, amiga? O senhor achou o quê? Muita loucura Muita loucura, né? Ai, como é o nome do... Eu gostei do senhor Se eu fizer uma mudança, de verdade, eu vou chamar o senhor Porque o senhor fez gente boa comigo Agora o senhor pediu o dinheiro ali Porque o senhor ficou cismado, não foi de não pagar? Eu vou perder É Como é o nome lá, Erasmo, é? Erasmo, é Erasmo mudança No centro de paulista Ah, fica no centro de paulista, né? Aqui é entre o posto BR Olha o senhor que fica lá E aí, brigadão, desculpa aí pelo imprevisto aí Mas ganhou duzentão fácil, né, mulher? Ganhou duzentão fácil, né? É isso aí, gente Deixa o like Quem só faz isso no YouTube? Só eu Só eu É nóis, hein? Tamo junto Opa, tudo beleza, pai? Vai me atropelar? Vai me atropelar? É nóis, hein? Tamo junto! Bom, galera, esses foram os desafios de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo, beleza? Pra dar aquela fortalecida Erasmo, até o próximo vídeo Tô junto aí Valeu, falou E... Foi nada Tchau